Doblei meu joelho e fiz um pedido Todo amanhã é recomeço meu Subar com balança ele rema comigo Só Deus e eu Me deu direção quando eu tava perdido Na dificuldade ele me acolheu Exato a Maria do seu filho aflito Ele te escolheu Que ele cresça e apareça Sempre diminua eu Não importa a sua crença Paz e amor pros teus Hoje eu vivo a certeza Que a promessa não morreu Tá chegando a sua benção Que papai te prometeu Fazer, fazer, fazer Sei que tudo é fazer Fazer, fazer Todo recomeço vem nuclear Só descansa em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade só de brilhar Sei que tudo é fazer Fazer, fazer Sei que tudo é fazer Fazer, fazer Todo recomeço vem nuclear Só descansa em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade só de brilhar Fazer, fazer, fazer Sei que tudo é fazer Fazer, fazer Fazer, fazer Todo recomeço vem nuclear Só descansa em Deus que tudo vai passar Depois da tempestade só de brilhar Fazer, fazer Que tudo é fazer Fazer, fazer Fazer, fazer Fazer, fazer CR您flow Fazer, fazer Todo recomeço vem nuclear Fazer, fazer Que tudo é fazer